A Comissão Europeia, liderada por José Manuel Barroso, apresentou nesta quarta-feira em Bruxelas a proposta de orçamento para a União Europeia em 2013. A comissão defende um aumento de 6,8% no orçamento. A proposta será discutida ao longo dos próximos meses com o Conselho e o Parlamento Europeu. Vários Estados-membros se opõem ao aumento num contexto de crise e austeridade fiscal. A Comissão Europeia garante que sua proposta de orçamento é focada na promoção do crescimento e do emprego e prevê cortes em despesas administrativas.